Preencha o espaço em branco para completar a equação. 76.830 é igual a 6 dezenas de milhar mais, espaço em branco, milhares, mais 8 centenas mais 3 dezenas. Vamos debruçar-nos sobre 76.830. Podemos escrever 76.830. Estou a tentar criar um código de cores, 830. Podemos reescrever isto como sendo igual a... Isto é igual a 70.000 mais 6.000. O 7 está na casa das dezenas de milhar. São 7 dezenas de milhar, que é o mesmo que 70.000. Mais o 6 está na casa dos milhares, portanto, 6.000 ou 6 milhares, se quisermos. Mais 800 ou 8 centenas, 800, mais 3 dezenas ou 30, mais 3 dezenas ou 30. E, por fim, temos zero unidades, por isso, podemos escrever zero, se quisermos. O que temos aqui, no lado direito, é praticamente o mesmo que o enunciado tem no lado direito. Reparem que no enunciado não está o zero, portanto, podemos ignorá-lo. Este zero não afeta em nada o valor. Por favor, temos 3 dezenas e aqui também temos 3 dezenas. Temos, deixem-me usar uma cor, que se consiga ver. Temos 8 centenas e aqui também temos 800. Temos, é a partir daqui que começa a mudar. No enunciado, temos espaço em branco, milhares. E aqui temos 6 milhares. Vamos ter de pensar um pouco nisto. Depois, temos 6 dezenas de milhares, que é o mesmo que 60 mil. E aqui temos 70 milhares. Então, temos de nos debruçar. Temos de nos debruçar sobre estas duas posições. No enunciado, são 6 dezenas de milhares, que é o mesmo que 60 mil. E nós temos 70 mil. Basicamente, foram subtraídos 10 mil aqui e reagrupados algures. Uma vez que estas duas posições são iguais, só podem ter sido reagrupados na casa dos milhares. Vamos tentar fazer isso. Vamos subtrair 70 mil, ou melhor, vamos subtrair 10 mil aos 70 mil, passa a 60 mil. Portanto, isto passa a 6. Depois, vamos reagrupar na casa dos milhares. Ou seja, vamos adicionar 10 mil à casa dos milhares. Nesse caso, quanto passamos a ter na casa dos milhares? 10 mil mais 6 mil, passamos a ter 16. Passamos a ter 16 milhares. Isto passa a 16. Agora, o que temos escrito aqui está igual ao que temos no enunciado. São 6 dezenas de milhar, mais 16 milhares, mais 16 milhares, mais 8 centenas, mais 3 dezenas. E já está. Tchau. Tchau. Tchau.